O Mindfulness no contexto da eficiência, como é que ele funciona? A prática do Mindfulness, que é a atenção plena, é estarmos aqui no agora, ajuda-te a focar, a reduzir o estresse. Vai-te permitir utilizar a energia mental de uma forma mais eficiente, ou seja, da melhor forma. O Mindfulness faz parte, então, de um movimento que cresce dia a dia, todos os dias ele cresce muito mais. É liderado por autores como John Kabat-Zinn, que desenvolveu, então, programas de redução de estresse baseados em Mindfulness. Ele ensina-nos que ao praticarmos a atenção plena, consegues otimizar, melhorar a tua resposta emocional e evitar, então, a sobrecarga mental, que é um fator de desgaste, não é? Vamos, então, passar, deixamos já a teoria, passamos já à prática, é um exemplo prático. Então, imagina, imagina a cena. Tens uma lista de tarefas, daquelas listas enormes de tarefas, que parece mais uma montanha do que realmente uma lista, não é? Então, cada item, cada coisa que está na lista, parece, assim, uma coisa monstruosa para se realizar e para fazer e tu ficas... E agora? O que é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer? Onde é que eu começo, não é? Mas antes de começares a correr como se fosse um reality show e tentar vencer o tempo... Não, calma, faz uma pausa de cinco minutos, sim, cinco minutos, só isso, não peço mais, peço cinco minutos. Senta-te, senta-te confortavelmente, respira fundo, observa, olha as tuas emoções. Não é para fazer uma introspeção filosófica profunda, não é nada disso, não estamos a fazer yoga. Mas sim, estamos a tentar perceber onde é que está a tua energia. Ela está lá dentro, não é? Está dentro de ti. Agora, onde é que está? É isso que nós, esses cinco minutos, é para nós sabermos onde é que ela está. Então, estás a sentir, então, aquela ansiedade, a frustração? Talvez... Deve ser um pouco de excesso de adrenalina, não? Então, ou quem sabe, então, é o mesmo desânimo de teres tantas coisas para fazer. Agora, imagina. Imagina que as tuas emoções são como motores, não é? Tu tens um carro de corrida e, se não sabés onde direcionar esses motores, vais andar para os círculos. É como um carro completamente desgovernado, não tem condutor, não sabe, os carros autónomos têm, então, não tem condutor, mas sabem para onde vai. Mas pronto, estás a perceber, é um carro completamente desgovernado a tentar pegar velocidade. Mas se souberes exatamente onde é que está a tua energia, tu consegues acelerar, tu consegues levar o carro na direção certa. Então, onde é que está o segredo? O segredo está na observação. Ao fazeres uma pausa de cinco minutos, estás a colocar o teu cérebro num modo observador. Estás a dar-te tempo para reconhecer onde é que está, como é que te sentes, onde é que está a tua energia, como é que te sentes, Quanta energia é necessária para realizares essa tarefa? Não te esqueças, não te esqueças, atenção, estás no modo observador. Tu estás-te a observar, é uma auto-observação. Então, por exemplo, sentes-te subcarregado, não é? Então, talvez as primeiras tarefas que deves atacar sejam aquelas que realmente exigem mais foco. Aquelas mais difíceis, ou que tu sentes que são as mais difíceis, é que deves fazer primeiro. Se estás naquela desorganização mental, uma tarefa simples pode ser o suficiente. É como se fosse começar uma bola de neve, não é? Que dás aquele empurrão e ela transforma-se numa bola monstruosa, não é? Que ela vai rolando e vai fazendo aquela bola de neve enorme, não é? Então, é aquela bola, aquele arranque que precisa, aquele empurrão inicial. É como se tu estares no controle de um super-herói, que pode direcionar os teus poderes de concentração exatamente para o que importa. Então, mas como é que funciona isso, Annalisa? Como é que eu vou fazer isso? Bom, tu vais fazer a pausa, não é? Cinco minutos. Nada de desculpas, é só uma pausa. Não é um freado, não é tirar o dia. É uma pausa, cinco, não é cinquenta. Cinco minutos. E o que é que tu vais fazer? Tu vais sentir as tuas emoções. Tu não as vais ignorar. O que é que tu estás a sentir? Ansiedade? Frustração? Falta de motivação? Não importa. Apenas vê, observa. Não importa o que tu estás a sentir. Agora, o que é que tu vais fazer? Vais redirecionar a tua energia. Ao invés de seguir a lista como o robô que prioriza, não. Como é que tu vais trazer mais resultado para o que tu estás a fazer? Em vez de começar a fazer as coisas por fazer. Ai, tem que fazer isto, 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 e vou fazer, e vou fazer. Calma. Calma. Foca naquelas tarefas que exigem o teu melhor e coloca a tua energia onde ela é mais necessária. Imagina, então, que em vez de simplesmente passares tarefa em tarefa, e eu tenho que fazer isto, e mais isto, e mais isto, e como se tivesse um modo zumbi. Para onde é que eu vou? E não sei o que que eu vou agarrar e como é que eu vou fazer. Estás atento. Fica atento. O que realmente importa dessas tarefas, qual é a mais importante. E foca-te nessa. Depois, quando acabares, foca na outra que passou a ser mais importante. E assim, sucessivamente. Bom, este superpoder que tu agora acabaste de descobrir é chamado de energia direcionada. Ok? Esse pequeno truque de pausar, parares e observares, pode ser, então, esse superpoder na tua produtividade. Que é disso que se trata, não é? De eficiência, de sermos mais eficientes. Então, imagina. Imagina as tuas tarefas estão todas a pedir atenção, mas todas ao mesmo tempo. E vem daqui, e vem dali, e vem dali. E agora, calma. Calma. Tu tens que te comportar como se fosse um maestro. Vocês estão a ver um maestro que coordena aquelas pessoas todas que estão com imensos instrumentos? Bom, tu tens que saber escolher quais são os instrumentos que vão tocar naquele momento, exatamente naquele segundo. Quem é que entra primeiro, quem é que não entra, quem é que entra depois? É isso que tu tens que fazer. E a boa notícia, sabes que existe aqui uma boa notícia, não é? É que o mais interessante é que tu não precisas pôr muito esforço nisso. A energia começa a ser direcionada de forma natural, e as tarefas que antes pareciam um monstro gigante, agora são apenas pequenas pedras no caminho. Bom, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que agora fazes uma pausa rápida para observar o que estás a sentir. Então, vais transformar o caos, o caos aparente, em foco. Ok? Vais te focar. E sabes o que é que vai acontecer? Adivinha. Adivinha. O que vai acontecer é, quando o foco entra em ação, tudo começa a evoluir. Mas de uma maneira muito leve e eficiente. Está a fazer sentido? Se não estiver a fazer sentido, mais uma razão para permaneceres aqui no vídeo. Mas se já estiver a fazer sentido, por favor, aquele like é o mínimo, não é? O que é que eu peço? Então, não estando a fazer sentido, experimente então, da próxima vez que a lista de tarefas parecer monstruosa, parecer muito gigante, muito gigante, gigante, vais tentar perceber que o segredo não está em acelerar sem rumo. Não, para, concentra-te. Tens que aprender a dirigir a tua energia com sabedoria. É como dirigir um carro. Tu não entras e metes no carro e não sabes para onde vais. Às vezes nós fazemos isso, mas é para desaluviar. Mas não é disso que se trata. Tu tens o teu objetivo é terminar as tarefas. Então, é como entras no carro e sabes que o teu ponto final é ali e tu tens que ir para ali. Não é? Não vais andar à toa. Não é? Então é isso. É dirigir a tua energia, a tua sabedoria para o que realmente importa. E isso estamos na fase da aplicação da eficiência. Segundo os hábitos, o Mindfulness melhora a eficiência porque retira o ruído mental. Esse ruído que ocupa é que consome muita energia. Em vez de te cansar com as emoções da antecipação, trabalha mais o presente, com foco nas tarefas que têm maior impacto nas tarefas que realmente são mais importantes. Nem que sejam por mínimos de diferença, mas há alguma que é mais importante que a outra. Não significa que seja muito mais que a outra. Bom, está a fazer sentido o que eu estou a dizer? É importante eu perceber se realmente fez sentido ou não este método. Para podermos então...